Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Fodcast e pra gente começar recebendo a nossa convidada aqui que, by the way, chegou com uma energia, quebrando tudo aqui no Fodcast. Ela que é empresária, palestrante, influenciadora, com mais de 10 milhões, essa mulher é um poder, mais de 10 milhões de seguidores, fundadora, vou dar uma entregada agora, fundadora da Natalia Beauty Group, que é presente em diversos países, Austrália, China, Espanha, nos Estados Unidos, essa mulher tá arrasando, mãe da Júlia e da Bela, ó que legal, amor. É, tem bom gosto. Tem bom gosto e tem uma frase que eu achei brilhante, brilhar não é sobre si, mas sobre iluminar os outros, ela que tá revolucionando a indústria da micropigmentação e no próximo nível, ela vai explicar um pouco mais nanopigmentação, enfim, essa mulher tá arrasando, senhoras e senhores, vamos receber do jeito que ela merece aqui no Fodcast, a Nat e a Natália Beauty, uma salva de palmas pra Nat. Seja muito bem-vinda, Nat. Não, e ó, eu vou falar uma coisa, quem está ouvindo no Spotify, precisa ver no YouTube pra ver essa deusa em pessoa. Ah, pra ver essa energia toda aqui, porque também é legal ver, assistir, ver a gente esticulando, explicando, rindo, todo mundo tem que assistir, os dois, na verdade, Spotify e YouTube. Nossa, primeiro, obrigado por estar aqui, viu? Eu que agradeço o convite. Eu tenho um papo com a gente, sei que tua rotina é maluca. Porque eu sempre quis e eu já visualizava isso. Sério? Ai, que demais. Nas minhas visualizações mentais que eu faço todos os dias, eu falava, eu vou lá. Eu vou lá. Isso que é muito legal, porque todo mundo que se entrou nessa cadeira, a gente adora, cara. Obviamente, às vezes a gente leva pra alguns papos mais específicos, mas o podcast, a gente fala muito isso, né? É tão gostoso pra Guinda gravando. A gente tem um privilégio tão grande, né, amor? A gente tem uma turma tão maravilhosa, os ouvintes do podcast, mas a gente conhece tanta gente massa. É um papo, acho que de todas as maneiras de geração de conteúdo aqui, vou dar uma opinião do Caio, eu gosto muito. Porque parece que a gente tá jantando junto, tomando um café. Exato, é uma conversa descontraída, sem aquela coisa da, ah, o que eu vou falar, o que eu não vou. Não, acho que a naturalidade disso é que, eu tenho uma coisa que eu falo muito, que é o perfeito atrai, mas o imperfeito conecta. E o podcast é uma oportunidade de mostrar pras pessoas a nossa imperfeição, o nosso jeito real de ser, sabe? Gostei dessa. Gostei. Gostei. Como, primeiro, eu quero saber muito da sua história, assim, sabe? Onde você nasceu, sabe? Eu quero muito navegar a sua história. Ó, eu sei que é de família portuguesa. Sim, sim. Já rolou uma super conexão, família inteira portuguesa. Ah, que demais. Sabe, eu gosto de conhecer, principalmente, você que tá tendo um super destaque, tá? Remitando a boca do balão, eu sempre acredito, e eu gosto de saber muito da lógica do caos, das pessoas que, sabe, se destacaram absurdamente em uma grande área, então eu gosto de, em alguns momentos no podcast, entrar muito na história, e da história a gente vai pegando pontos, sabe, o DNA, sabe, na Nath, que a gente sabe que... De onde veio, né? De onde veio. Porque essa revolução toda interna. Vamos lá. Então, eu tenho hoje 34 anos, eu nasci, meu pai português veio de lá, de navio, na época da Segunda Guerra, então tem toda aquela cultura machista, centralizadora, um pouco violenta deles, que era normal. E aí eu fui criada com cinco, nós somos em cinco irmãos. Você é a única menina? Não, somos em três, eu sou a penúltima filha. E aí nós fomos criados com um regime muito fechado, muito rigoroso, do tipo de não poder sair, chegar meia-noite, de muita violência mesmo em casa, de surra. Então essa era a cultura de casa. E meu sonho sempre foi sair da minha casa. E aí eu vi a minha mãe com cinco filhos, super dependente do meu pai, sabe, não tinha dinheiro pra comprar, sei lá, uma calcinha, assim. E aí ela tinha que pedir pra ele. Então eu cresci com essa coisa sufocante, vendo a minha mãe extremamente infeliz, eu super presa, então assim, sabe, e meu pai tinha um restaurante, então a gente tinha que trabalhar no restaurante, acordar cinco e meia da manhã, então os estudos nunca foram prioridade dentro de casa, então aí eu não fiz faculdade, sempre era coisa do trabalho, ter que acordar cinco e meia e ir pro SEASA, comprar fruta, peixe, ir pro restaurante, então era uma coisa assim, e eu não queria aquilo. E aí quando eu tinha, quando eu fiz 25 anos, eu lembro que a última surra que eu tomei foi com 21 anos, eu falei, meu, acabou isso, pra mim não é, não quero mais essa vida. E aí com 25 anos eu casei. Hoje eu entendo que eu casei pra sair de casa, foi tipo a oportunidade que eu tive pra sair daquele lugar. Só que aí eu entrei numa prisão maior ainda, depender do marido é pior que depender de pai. E aí com 25 anos eu engravidei depois de um mês. Falei, putz. Aí tive... E seu relacionamento de conhecer até casar foi rápido também? Foi tudo rápido por causa que era uma fuga, era um processo de fuga. Exatamente, eu tinha que sair dali. E aí eu fui morar em São José do Rio Preto, com a minha filha pequena, tudo, comecei a trabalhar, e eu sempre trabalhei em restaurante, a vida toda, né? Caixa, recepção, então eu aprendi muito a lidar com pessoas. E quando eu fui pra São José do Rio Preto, eu morei lá dois anos, eu trabalhei numa clínica de estética. Tá. Então eu era gerente, recepcionista, vendia pacote, era uma clínica pequenininha. E nessa clínica, isso em 2015, tá? Nessa clínica tinha uma moça que fazia micropigmentação. Só que aí ela pediu demissão, isso em setembro de 2015. Pediu demissão, só que a micropigmentação é um trabalho que precisa de retoque. Então a cliente volta pra fazer a segunda sessão. Como ela saiu, a gente perdeu a profissional que fazia o retoque. O que que aconteceu? Largou todo mundo na mão. Largou todo mundo na mão. E eu ali pra resolver aquilo e tal, falei, gente, quer saber? Tem que se virar, você, né? Eu vou fazer esse curso. Eu vou fazer esse curso, peguei o ônibus, cinco horas, vim pra São Paulo, fiz um curso, voltei em dezembro, comecei a atender em janeiro de 2016. E eu me encontrei, eu falei, meu, é a minha oportunidade de ser independente. Fiquei um ano trabalhando todos os dias, desenvolvendo, fazendo o meu curso lá em São José do Rio Preto. E depois de um ano, final de 2016 pra 2017, eu me separei. Só que eu voltei e foi um período muito difícil. Então, eu voltei fracassada pra São Paulo, com uma mão na frente e uma atrás, sem ajuda do ex-marido, de ninguém. E carregando vários erros comigo. E com uma filha pequena e um cachorro. E aí, o que aconteceu? Pior pesadelo da minha vida? Voltar pra casa do meu pai. Putz. E aí, eu voltei pra casa do meu pai com uma filha ainda. E aí, eu falei, meu, ferrou. O que que eu tô fazendo aqui de novo? Voltei pro mesmo lugar, um fracasso. E aí, eu falei, meu, não quero isso pra minha filha. Não quero ela nessa educação, dessa forma. E aí, todo mundo me falava, mas você vai trabalhar com sobrancelha? Meu pai super envergonhado de mim. Porque eu não fiz faculdade, ele queria que os filhos fizessem. Aquela cultura, né? E aí, super envergonhado. E era um mercado que, na época, não tinha muita visibilidade. Ninguém falava, né? Não, a profissional de sobrancelha, ela sempre foi muito... Não desrespeitada, porque é uma palavra forte. Mas, por exemplo, a minha prima faz sobrancelha. Por que que eu vou pagar? Não era valorizada. Nada. Qualquer uma fazia. Só que aí, todo mundo falava pra mim, você é louco, vai fazer uma faculdade. Sabe? Volta a trabalhar no restaurante. Era um restaurante self-service. E aí, eu falei, não, vou fazer sobrancelha. E aí, eu comecei a atender na casa das clientes. Eu saía de casa, seis horas da manhã, voltava meia-noite, e a minha filha lá, na casa deles, e o meu pesadelo. E aí, eu comecei a atender muito, 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 muito. E toda essa conexão, toda essa vulnerabilidade que eu mostrei na internet, da minha saída de lado, de tudo que eu sofri. Porque foi muito difícil. Naquela época, você já tinha Instagram e você documentava? Já, documentava. Eu mostrava no stories tudo. Era Snapchat. Sim. Aí, tava naquela migração, né? Aham, que ia começar a ter stories. Isso. Mas você começou a documentar de maneira pretensiosa, assim. Eu chorava no stories, assim. E aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a se conectar muito comigo, muito. Que é a imperfeição, né? É a imperfeição que conecta. Você usava, tipo, stories pra desabafar mesmo. Tipo, as alegrias, as vitórias. Eu era a minha melhor amiga ali na câmera. Tipo, então, Nath. Fazer terapia como se fosse no espelho, né? E funcionava, porque as pessoas vinham com muita empatia. Muita. E aí, beleza. Comecei a crescer. Aí, eu peguei e aluguei uma salinha ali na Lorena, com a... Sim. Já esqueci o nome da rua ali. Mas é uma avenida, 9 de julho. E aí, eu aluguei uma salinha de 30 metros. Mas eu... Meu, detalhe. Eu voltei de São José do Rio Preto com uma dívida de 90 mil reais de cartão de crédito. Porque era uma dívida contraída antes do casamento. Porque quando eu anunciei pro meu pai que eu ia me casar, ele falou, então, você não tem mais salário no restaurante, se vira. Você agora é propriedade... Olha o machismo. Você é propriedade do seu marido. Ele que se vire pra pagar suas contas. Aí, eu falei, bom, deixa essas contas aí, porque tudo bem, vai. E aí, uma super dívida de cartão, voltei pra São Paulo, e dívida de imposto, porque meu pai vendeu um restaurante, colocou no meu nome, não pagou o imposto da venda, e isso cresceu e, tipo, tava enorme, mais de 100 mil. Isso que ninguém sabe, fora os 90. E aí, eu aluguei a sala, e era 2 mil o aluguel, e eu comecei a atender. Tinha uma maca, 30 metros de sala, eu comecei a atender muito, todo dia. Lotando agenda e tomeli, tomeli, tomeli. E aí, tipo, é muito engraçado, porque eu falo pras alunas, pra quem tá começando hoje, negócio, ou na área da beleza, eu falo, gente, quando eu comecei, eu era 5 funcionários. Então, eu tinha um WhatsApp, e aí eu falava, oi, eu sou a Camila, assistente da Natália, então eu vou agendar um horário pra você e tal. Então, e aí eu limpava, eu recebia. Aí o pessoal chegava e falava, oi, Camila! É, não, tipo, a Camila tá aí, não, a Camila hoje, ela não veio, né? Então, eu vou, e aí começou a crescer muito, e aí eu trouxe minha filha pra morar perto de mim ali, eu aluguei um apartamento, e aí minha independência começou a vir. E aí eu tive várias viradas de chave nessa, nesse fundo do poço, né? Porque quando eu saí de lá, de São José do Rio Preto, eu saí no chão, me sentindo muito culpada, me sentindo uma pessoa péssima. Todo mundo sabia das dívidas, todo mundo sabia de erros, todo mundo... Então, eu fiquei escondida, eu não queria sair. Então, minha fuga foi trabalhar também. E aí eu acabei desenvolvendo algumas coisas nesse caminho. Então, 2017 foi um ano muito marcante na minha vida. Porque eu tava no fundo do poço e eu entendi a autorresponsabilidade. Boa, Nath! Se eu não fizer por mim... Ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer, e ninguém tem obrigação de nada. E eu falei, eu assumi total, assim, o piloto, assim, fui pilota mesmo da vida. E falei, meu, sou eu, comigo mesma. Comecei a desenvolver curso, técnica nova, estudar muito. E aí que veio essa coisa da beleza sem padrão, né? Que veio, é um movimento de... Que as mulheres, elas eram... E parece que não, né? 2017, elas ainda queriam ser outras pessoas. Agora isso tá mudando. Mas todo mundo chegava lá pra mim e falava, Ah, eu quero uma sobrancelha igual a essa. E isso começou a me deixar... Porque eu sempre fui prisioneira padrão. Meu pai sempre falou, Ai, o que vão pensar de você se vê do seu pai te vendo chegar meia-noite em casa? Então, sempre foi essa coisa do padrão. Do tipo, né? Então, esse negócio da beleza sem padrão foi uma coisa que... Que eu trouxe muito de mim também. E aí eu criei esse movimento, um manifesto. Tipo, beleza sem padrão. Pegou muito. Porque as pessoas queriam vir comigo. Porque eu tenho um discurso que eu falo, Eu não vou te deixar igual a outra pessoa. Eu vou realçar a sua real beleza. E você vai ver como você é bonita. Que você nem conseguia enxergar. Então, foi esse... Legal. Você acha que essa foi a pimenta que você teve pra transformar algo que era nichado? Que não era tão valorizado como algo que hoje ninguém vive sem? É, sim. Ninguém vive sem. Era muito nichado. E era muito artificial. Então, as pessoas, elas... Até hoje, assim, eu recebo... A gente recebe, tipo, 100 clientes por dia na clínica só pra fazer remoção de pigmento antigo. Se dura mais de um ano, já é uma tatuagem. E foi aí que a gente trouxe o conceito de nanopigmentação. Que é uma coisa sutil na primeira camada, que dura de seis a oito meses. Ponto. Então, aí, veio a receita recorrente. Legal. Além de que as pessoas mudam, né? O seu estilo muda. Eu lembro que eu não fui em paz. Eu fiz a minha faz não sei quanto tempo. Aí, eu falei, ah, não gostei mais desse formato. Aí, faz a despegmentação. Aí, começa a fazer todo... De novo. É. E aí, eu trouxe esse trabalho novo justamente pra gente não ter que passar pelo processo de remoção. Então, isso pegou muito também. Foi uma coisa, tipo... Aí, eu comecei a atender muita gente famosa. Quando que você viu que, caramba, foi? Eu nunca vi. Na verdade, eu até hoje... Eu adoro isso, sabe? Porque tá sempre com fome do progresso. Eu entendo isso. Não existe zona de conforto. É, porque você faz... Eu ainda não tô lá. Vamos mais. Eu nunca senti do tipo, agora foi. Porque quando você fala foi, tem aquele muito do... Hum, tá bom. É. Sabe? Tô satisfeito. Não, hein? Insatisfação positiva. Não. Mas quando tá... Vou melhorar a pergunta. Quando que você viu que você... Sabe? Que você embalou. Que foi assim, caramba. Acho que quando você descolou da média. Sabe? Comecei a performar mais do que o normal, o padrão, o comum. Comecei a se destacar. Começou a virar um grande player. Teve algum momento específico? Teve, teve. Uma ação específica? Teve, teve. Quando eu comecei... Quando eu comecei a... Quando eu parei de me comparar com as pessoas, primeiro. E eu olhei pra frente. Parei de olhar e olhar pros lados. Pra concorrente. Pra... Isso é importante. Entende? Sim. Comecei a olhar pra frente. Pra frente. Construir o meu. E aí essa coisa do sem padrão, sem padrão, virou uma panela de pressão em mim. E aí eu comecei a trazer coisas. Eu falei, eu vou me diferenciar. O mercado é um seno vermelho. Eu vou pro seno azul. O que que eu posso fazer pra me diferenciar de toda essa galera que já tá dando curso, que já tá no senão? Aí eu comecei a dar curso e um dia cheguei em 2017 ainda. Então 2017 foi um ano de muita coragem, sabe? De tomar muito risco também. Porque eu também não tinha nada a perder. Então tava tudo certo pra mim. Aí teve um belo dia que eu cheguei pra dar curso de pijama. Tipo, cheguei de pijama. Com pijama de plush rosa, um moletom. E as alunas, meu... Tá acontecendo. Aí eu falei, não, eu tô aqui de pijama pra mostrar pra vocês que vocês têm que sair da caixa. Que o óbvio, as pessoas não vendem. Que vocês têm que ir pro não óbvio. Tem que surpreender. Tem que fazer o que as pessoas não estão esperando. Que legal. É, e aí o que que eu falei? Depois de um discurso. Imagina, eu tinha... Era uma menina, 2017, muito crua. Aí eu falei, então... E além disso, tem um pijama pra cada uma de vocês aí na bolsa. E todo mundo vai fazer o curso de pijama. Três dias de pijama. E aí viralizou. Meu, viralizou isso. Viralizou. Tipo, eu não tinha... Um monte de mulher de pijama fazendo... É, e eu era sozinha. Tipo, sozinha. Pra dar curso, pra atender. E aí eu comecei a contratar pessoas. Assistente. Aí eu comecei a treinar assistente. Comecei a... Alguém pra vender curso. Alguém pra vender procedimento. Alguém pra fazer o que eu fazia. Porque eu falei, meu... Eu nunca... Eu não quero depender do meu trabalho. Da minha mão. Se um dia acontece alguma coisa, eu perco a mão. Sei lá. Entende? Sim. Tava tudo ali. No meu trabalho. E eu falei, não. Eu preciso escalar de alguma forma. Então, desde que eu comecei, eu tinha um pensamento de escalar o negócio de alguma forma. Não tem que depender de mim. E aí eu fui contratando, contratando, contratando. Chegou uma época que naquela salinha de 30 metros já tinha 11 pessoas comigo. 11. Tipo, em pouco tempo. Em seis meses. E aí em agosto de 2017, eu falei, meu... É agora ou nunca? Eu ainda não tinha quitado as dívidas. E aí eu vi uma casa na Rebouças. Pra alugar. Eu falei, meu... Eu vou lá. Falei com a corretora. Marcamos com o proprietário. Um senhorzinho, o seu Ricardo. Cheguei lá de pijama. Eu tinha acabado de dar um curso. Cheguei lá de pijama. Não. Eu tinha acabado de dar um curso. Cara de terno e gravata. Sim. Aí eu cheguei de pijama com uma mochilinha nas costas. E aí, tipo, aluguel dez vezes mais do que eu tava pagando. Aí ele olhou e falou, não, tá bom. Aí ele foi e puxou o meu nome, né? Com restrição em tudo quanto é lugar. Eu não vou alugar pra essa menina endividada de pijama. Só que, meu, eu queria muito. E quando eu quero uma coisa, enquanto eu não consigo... Você não para. Não paro. Eu sou muito determinada. Tipo, muito. E eu fiquei enchendo o saco dele. Enchendo o saco da corretora. Falando, meu, não sei o quê. E olha, meu, como o universo é. Aí passou um mês, assim, que eu tava enchendo o saco. E já era não a resposta. Ele falou, não, vou alugar pra ela. Eu tava jantando com a minha família. Ele falou. Tava jantando com a minha família. E na mesa, assim, eu comentei com as minhas filhas. Mas que tinha uma menina que queria alugar a casa da Rebouças. E aí eu mostrei o seu Instagram pra elas. E aí a minha filha, que era a Natália também, falou. Meu, pai, essa menina é super esforçada. Ela tá crescendo. Aluga pra ela. Ela merece. Tipo, olha isso. Que legal, cara. Que legal. Aí ele falou, não. O bem não para, né, meu? É, não para. Putz, isso eu acho muito foda, cara. Não, e as sincronicidades, né? Exato. É perfeito. Você tá lá gerando valor, ajudando as pessoas, sabe? Dividindo o que você acertou. Com certeza, você deve ter dividido alguma coisa. Que ajudou a filha dele em algum momento. Sim, exato. E tal. E aí você tenta alugar o pai no dente. Mas ele é pai da menina que você ajudou. Exato. Então ajuda o pai. Nossa, eu já. Aí ele não tinha que fazer, né? Ele falou, tipo, ah, não vou alugar pra essa menina. Que, que, eu acho que ela, ele ficou com dó. Mas aí, é, putz, aí você não sabe. Aí ele falou, não, beleza, vou alugar. Ê, boa, mas tem a notícia ruim. É. Aí eu falei, não, vamos lá. Eu quero seis meses de aluguel antecipado. Em vez dele me dar uma carência pra reformar, eu paguei seis meses antecipado. Eu não entendia nada, não sabia. E aí eu tinha o dinheiro pra pagar a minha dívida. A principal, que era dos cartões de crédito. Ai, isso que... Aí o que eu disse? Já se foi. Não paguei a dívida. Paguei, dei os seis meses de aluguel. E, cara, olha como Deus é. Mesmo assim, o universo, cara. Eu falo, eu saí, eu dei uma volta, assim, na vida. Tipo, sabe quando você sai do fundo do poço e, meu, tudo começa a conspirar. Aí, eu aluguei a casa, só que, meu, eu precisava de uma reforma. Eu não tinha dinheiro pra reforma. O dinheiro que eu tinha era o que eu trabalhava todo dia. Mas eu atendia, tipo, doze clientes por dia. E eu cobrava oitocentos reais. Então, tipo, eu faturava muito por dia. E o meu custo é muito baixo pra fazer esse trabalho. Porque é mais à mão do artista pra desenvolver do que o custo. E aí, todo o dinheiro que eu ganhava ia pra obra. Tudo, tudo. Pra pagar colaborador. Porque a equipe começou a crescer. E aí, eu tinha muito essa filosofia da liderança amiga, humana. De trazer as pessoas comigo. De entender que, sozinha, eu não queria. Que não tem graça também. E aí, eu... Putz, aí, em setembro, eu aluguei em julho. Não, agosto. Em setembro, eu... Aí, tipo, em março, voltando um pouco. Eu sou meio confundida. Em março... Não, eu tô adorando, cara. Eu tô arrasando, pô. Eu não paro de falar. Eu sou uma geminiana nata. Se deixar... Aí, em março, eu atendi uma cliente de Dubai. E, tipo, ela veio dez e meia... Oi? Tudo bem? Quando alguém levou... Tipo, tô falando alguma coisa? O que aconteceu? De Dubai, o cliente de Dubai. É, aí ela... Eu atendi ela muito tarde. Tipo, onze e meia da noite. Ela amou o resultado. Eu nem sabia quem ela era. Tipo, enfim. E aí, ela... Ela veio de Dubai pra passar com você? É, não. Ela já era daqui, sim. Só que aí, ela era de lá. E aí, meu... Vamos atender umas clientes lá. Fui pra lá. Atendeu um monte de clientes em setembro. Voltei. Cara, eu voltei atendendo... Eu atendi muita cliente. Então, ganhei dinheiro lá. Voltei. Tipo, fiquei quinze dias. E aí, meu... Fiz toda a reforma, quase. Claro que mínima. Mas fiz o jardim que eu queria. Fiz... Comprei as fadas. Porque lá, tipo, tem... E aí, eu comecei a criar várias coisas lúdicas dentro da empresa depois que eu queria... Porque aí, comecei a ler muito, né? Inclusive, eu li o seu livro e, tipo, me ajudou muito. Foi uma virada de chave. Eu acho que pra muita gente, né? Que é muito incrível. Muito. E aí, tipo, eu entendi que... Que eu precisava fazer coisas diferentes. E que eu queria, na verdade, gerar lembranças e memórias nas pessoas pra que elas lembrassem de mim o tempo todo. Tipo, por quê? Porque sobrancelha virou commodity. É verdade. Todo mundo. Aí, eu falei, como que eu faço pra criar uma clínica que todo mundo... Que gere memória afetiva. Positiva. E aí, eu comecei a fazer várias coisas. Aí, eu enchi a fachada de flor. Né? E aí, tipo... Eu já passei lá. É. Não tem como... Não olhar. Não olhar. Então, foi... Aí, aí, quando eu fui alugar na Rebouças... Ela não para pra tirar foto? Para. Trânsito aumentou ali. E aí, tipo... A galera, ela... Todo mundo falou... É foda ficar pedindo opinião dos outros, né? Porque ninguém sabe o que você está vivendo. Tipo... Aí, eu fui perguntar pra todo mundo o que achava. Todo mundo falou... Não aluga lá. Não aluga. Lá é trânsito o dia todo. Você não vai ter cliente. Mas o meu cliente... Não é aquele cliente que está passando na rua e fala... Ah, não. Vou fazer a sobrancelha agora. Não. É o cliente que marca. Que vai. Ele se prepara. E aí, eu falei... Não, então... Já que tem trânsito... Vamos lá. Qual que é a solução? Eu não vou deixar de fazer aqui. Eu vou criar a fachada mais top que todo mundo vai olhar. Tipo... Tem trânsito? Vou usar esse trânsito a favor. Uau. Tanto que no começo... Quando inaugurou... Que não inaugurou, né? Só abriu a clínica, mudou... Colocou flor. Eu... Não, você não sabe. Eu mandei fazer um monte de garrafinha de água... É... Personalizada. E coloquei as meninas pra distribuir no farol. Tipo... Sabe? Água. Uma aguinha. Uma gentileza, né? É, uma aguinha pra você que tá aí, olha... No trânsito. Todo mundo, tipo... E foi pegando essa coisa. Eu tinha até esquecido de contar isso da aguinha. De... De... Da gente entregar no farol a água. E aí... E assim, ó... Um presente pra você. E aí... Todas... Eu sou dessas. De deixar bilhetinho pras pessoas. Eu sempre deixo pro meu marido. Às vezes... Eu vou à noite e deixo um bilhetinho e colo no espelho dele. Às vezes eu não vejo a minha filha de oito anos. É. Pode mandar no coraçãozinho. Eu ainda tô apaixonada. Eu te entendo. É a rainha, né? As rainhas são maravilhosas. A gente manda, né? Não queria falar, mas... E aí... Às vezes... Eu tô tentando mandar menos. Tô tentando ser mais carinhosa. Você finge que não manda. Você finge. Tô num processo de menos. Eu brinco. Eu falo assim... Nós somos a cabeça da relação. Elas só são o pescoço. Ela que manda põe na cabeça. Eu tô tentando ser mais boazinha. Tô num processo de evolução. Não, ele fala que eu sou a mulher mais brava que ele já conheceu na vida. Eu sou muito brava. Ai, amor. Deixa a vida. Eu tô aqui me segurando, agora eu tô aliviada. Até esse momento da tua história, fica muito... Primeiro, me veio muito na cabeça uma frase de Napoleon Hill, que ele diz o seguinte... Ai, eu amo o livro dele. Eu falo que ele tem que ler, todo mundo tem que ler. Cara, é muito bom o livro do Napoleon Hill, porque ele provoca você. E a frase era o seguinte... Eu nunca mais vou esquecer essa frase, porque foi num momento de all-in na minha vida. Todo mundo tem aquele momento na sua vida. Cada um tem perigo, né? Quando o Flávio vem aqui, ele conta o lance do cheque especial, que... Ele não é viciante. Mas é aquele momento onde você dá tudo que você tem dentro da condição naquele momento. E a frase era o seguinte... Quando o homem aposta o seu futuro num lance único pra conseguir, com convicção, é que ele tá certo da vitória. Exato. Sabe, não é aquela coisa de leviano. Nossa, tá rebio, olha. Não é aquela coisa... Olha. Olha. Não, é porque é muita energia. Sabe, não é aquela coisa... Ah, vem sem pensar. Não, cara. Ele sabe do risco. Ele sabe o trabalho que vai dar. Mas ele vai. Mas ele tá disposto. Mas posso falar uma coisa que é muito inteligente? É, tem que estar disposto. Eu vi no Instagram alguém falando essa frase, eu achei muito inteligente. De você viver o dia... Viver um dia do seu pior dia. Daquele dia que você mais tema... Mais teme que aconteça. Porque às vezes a gente deixa de arriscar, a gente deixa de fazer coisas... Porque eu tenho medo de dar errado e tudo que eu mais... Eu acabo vivendo. É, mas é porque... Você tava naquela situação tipo, eu já tô vivendo o meu pior dia. Daí pra trás, não vai. Porque quando a gente tem uma ideia natural do ser humano, qualquer coisa que ele queira fazer, ele já imagina todos os cenários negativos possíveis que podem acontecer. Concordo. Dificilmente alguém vai olhar e não vai pensar no negativo. E eu não. Eu condicionei o meu cérebro, quando eu tenho uma ideia, a não ver dificuldade nenhuma. Mesmo que ela exista. Eu vou só pro... É o que eu falo. É o que eu falei até pro Joel. Eu falei, eu tenho uma ideia, eu ajo e depois eu planejo. É que tem aquela coisa, né? Onde muita gente só enxerga limitação, é importante você começar a perceber as possibilidades. É o não óbvio que eu falo. É, porque obviamente tem desafio, e não é pra você renegar isso, mas saber... Gente, aquela coisa, Nath, temos uma bucha, time temos, o que a gente pode fazer diferente? Não, é... O que a gente pode fazer pra vender mais, pra preencher essa agenda, pra fazer esse buraco? A galera curte cultivar a dificuldade. Sim. Meu, a dificuldade tá aqui, vamos... Não, e aí? Gente, ação, ação, ação. A neurociência chama isso de ruminar o negativo. É. E quando você rumina o negativo, uma das coisas até a neurociência explica, falar que o problema é que o seu corpo físico não sabe distinguir o que que é uma preocupação de futuro que tá acontecendo agora. Exato. Por exemplo, se a gente faz uma dinâmica agora, pra todo mundo fechar o olho, os ouvintes do podcast, a gente faz aquela dinâmica guiada de você imaginar a pessoa que você mais ama no leito de morte, um monte de gente começa a chorar. Por quê? Porque o teu cérebro não sabe distinguir o que tá sendo uma preocupação... Imaginação é a má utilização... A preocupação é a má utilização da imaginação. É porque tem emoção, então a emoção é sentida na hora. O seu corpo sente agora, ele acha que tá... A ansiedade é baseada nisso. É. O excesso de preocupação no momento que você não tem controle. O que que é? No futuro. Exato. E o teu corpo físico sente no agora. É, e aí isso mata o criativo. Total. Criativo, você não consegue estar aqui e agora, porque ou você tá preso no passado, no erro, porque muita gente vive passado no erro, e eu costumo falar que erros não nos justificam, não nos definem, que a gente carrega, e quando a gente tá pensando lá na frente, a gente não tá conectado no presente pra ter... Porque, meu, criatividade é divino, é conexão, é tipo, sabe? Então, quando você tá na frente ou atrás, você não tá conectado. As pessoas falam, por que que eu não sou criativa? Eu falo, bom, vamos analisar direito, né? Então, tem muito disso, assim, e eu acho que eu arrisquei muito, eu acreditei muito, porque eu não tinha outra opção. Então, dá pra falar que a Nath, por exemplo, você nunca falou assim, ai, quando eu crescer, eu quero trabalhar na indústria da beleza. Não. Zero. Você foi por experimentação, você viu uma oportunidade ali, a situação te forçou, porra... Foi necessidade. Alguém tem que fazer, e se alguém... Não tem ninguém, e se alguém tem que ser eu, porque eu resolvi o problema. Eu não tinha dinheiro, ele nunca me pagou pensão. Meu pai, tipo, machista. Eu fui a correr atrás do meu, eu não queria que a minha filha vivesse aquilo. Mas isso é uma coisa que você falou, é muito interessante, você falou, eu não tenho opção. Não tinha. E quantas vezes nós temos um sonho, mas a gente fica carregando muleta. Ah, se isso não der certo, eu tenho aquilo. E não dá pra viver assim, porque se você viver assim, você não vai concretizar nada. É, o e se não existe. Não existe. Ah, e se não. Para, vai, para. Eu falo, para com o e se. Porque assim, uma ideia, já é uma ideia. Se você não fizer, alguém vai fazer. A partir do momento que você joga ela no campo vibracional, tudo, alguém pega essa ideia pra ela. E no livro, acho que o Napoleão Rio, ele fala muito disso, não fala? Do éter, de tudo. Cara, e é muito louco. Isso é muito real. E quando você olha assim, pra tua marca, assim, olha ali no telão, por exemplo. Ai, linda. Quando você olha, tipo, quais são as, o que que vem assim na... Cara, vem... Sabe, quando você viu a loja na primeira vez, a inauguração. Quando você chega lá e entra e olha os detalhinhos. O que que passa, assim, na sua cabeça hoje? Não, hoje passa... Passa mais aquela coisa de você lembrar todo o esforço, ou... Quais são os sentimentos, quando você olha aqui? Quando eu entro na Rebouças, que eu já começo... É, a logo, eu até tatuei aqui, porque... Meu, eu desenhei essa logo quando eu tava em Dubai. Eu comecei a desenhar num papel, assim, numa folha, tipo... E aí saiu esse, e aí foi... É a sua letra? É, é a minha letra. Então ficou Natália Beauty... Olha que louco! O quê? Cara, olha só... O quê? Antes era a Natália Beauty Academy. Por quê, tipo, Academy, tem muito curso presencial. A gente tem turma todo dia lotada, tipo, presencial. A galera tem online forte, mas a galera não abandona o presencial por conta da experiência. Depois eu vou contar. Mas aí saiu a Academy porque a empresa transcendeu isso. Hoje até é a Natália Beauty Group. A gente tá passando por uma... Você tem produtos, Fio. Hoje tem tudo. Hoje o nosso ecossistema, ele tem a marca que eu... Isso foi uma sacada também. Eu fortaleci muito o branding em Natália Beauty. O branding marca. Marca, marca. E aí a gente tem hoje um ecossistema gigante de várias coisas. Collabs, empresas, braços, tudo. E aí eu falei, meu... Todo mundo falou, não, você vai mudar logotipo. Você tem que mudar logotipo. Todas as consultorias, cara... Ai, muda logotipo. Muda logotipo. Não. E aí veio um site, tipo, Natália Beauty. O que que virou o A? Um foguete. É verdade. Eu vivo falando, foguete não dá ré. É verdade. Foguete, né? Na minha imaginação eu vejo um foguete perfeito. Mas assim... Ou... Ou triângulo. Eu sou muito apaixonada por triângulo. Eu falo que é um triângulo virtuoso. Ou uma seta, né? Tontando pra cima. Tipo, o divino, nananã. Animal. Você dá o significado que você quer. É. Mas assim, casou, entende? Tipo, muito louco isso. Eu fiz em 2017. Como é que hoje faz tanto sentido? Então eu falo, confia muito na sua intuição. Cara, a sua intuição, ela é guiada pelo seu coração. Ela é honesta. Ela é honesta. Eu falo, e a intuição não adianta, se ela é boa ou ruim, não adianta você querer enganar o mundo. Você pode até enganar todo mundo. Tipo, as pessoas tomam atitudes, às vezes, com uma má intenção lá no fundo. Só que você pode enganar todo mundo, mas o divino, Deus, o universo, sei lá como as pessoas se chamam, você não engana. Não adianta você ter má intenção e esperar que o mundo vai, tipo, te trazer, que você vai colher coisas boas. Então eu falo, intenção clara no coração, boa, não tem como errar. Só acredita. E as pessoas têm dificuldade de acreditar. Porque é tão simples o poder que a gente tem dentro da gente, que as pessoas ficam esperando... É porque a mente é muito barulhenta. É. A mente faz muito barulho. E aí, quando a mente fala demais, você não consegue silenciar pra ouvir o que verdadeiramente tá lá dentro. No coração. Exato. Porque a mente e o coração, eles conflitam. A mente, ela é muito óbvia, ela é muito, tipo, aqui, ela é muito preciso ver pra crer. E o coração é aquela coisa que te guia. Quando a gente confia, que eu falo que é o estado flow, que aí veio as técnicas flow brows, que foi no estado de meditação profunda. Quando eu comecei, só fazendo uma deita, sobrancelha era pauzinho, né, antes. Aham. Fio a fio, mas era cerca que eu falo. Pauzinho, pra quem, homens assim, leigos como eu, tinha que dizer, é um fio por um fio, assim. É, até hoje é fio por fio. Mas antes, o fio era, tipo, reto. Então, ficava fios retos e fios cruzados aqui no fim. Então, parecia uma cerca. Tá. E aí, eu falei, e aí eu comecei a fazer, nossa, eu lembro desse dia, eu tava muito cansada. Era, tipo, meia-noite, eu atendia muito. E eu tinha agenda pra seis meses, sete, muito louco. E aí, eu tava, meia-noite, veio uma cliente de fora que ela insistiu muito, ela implorou pra eu atender ela. Aí, eu falei, eu fiquei até uma hora da manhã. Foi minha última cliente. E eu já tava num estado que, ou você ama, ou você não ama o que você tá fazendo. E aí, eu comecei a fazer uns fios que, mano, começou a sair uns fios ondulados, iguais reais. Tipo, tramas encaixadas. Já tava no flow ali. No flow. Aí veio, aí, tipo, parei, olhei pra cliente, olhei pra minha assistente que tava comigo, falei, meu, a minha técnica se chama flow browse. Tipo, foi. Aí, se fosse outra pessoa, ia falar, ai, vou pesquisar flow browse se já existiu. Ah, não, mas se não existe, não. Flow é, não, é flow browse e acabou. No outro dia, já tava lá, flow browse é a técnica que veio pra revolucionar, nananá. Tipo, não tem essa comigo. Pra mim, o pensamento já é a ação. Eu não gosto de perder tempo pensando e depois agindo. Eu já penso fazendo. Tipo, é muito louco. O Rony falou uma coisa que eu acho perfeita pra isso, pra que você falou, é, nasceu perfeito, nasceu morto. Exato. Sabe, aquilo que nasce perfeito, nasceu tarde demais. Não conecta com ninguém. É, já morre. Nasceu perfeito, nasceu morto. Porque a pessoa fica naquela esfera, não, mas tá, mas aquela coisa, cara, não precisa estar perfeito pra começar. Começa. Que aí, entre aspas, a perfeição vem. E principalmente dentro da sua fala, a gente começa a perceber um pouco do DNA que você exportou pra sua marca. Foi. Primeiro, a experiência, porque você é uma pessoa, você é muito, né, energia gostosa, olha que tu arrepiado. Então, muito sensorial, essa parte sensorial de energia, e você traz isso pra sua marca. Muito, 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 muito. E outras coisas você sempre fez questão de trazer, por exemplo, experiência, uma coisa. É, que aí veio aquela coisa do marketing dos cinco sentidos, que eu falo muito. Que legal, conta pra gente. Que é muito legal. É, e aí, isso foi, eu fui fazendo, né, então foi a flor, aí eu falei, meu, tá, que mais? Aí eu criei uma playlist pra cada dia da semana. Então, eu pensava, eu sempre pensava em mim e me colocava no lugar das pessoas. Ah, o que será que as pessoas gostam de ouvir na segunda-feira? Na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Que legal. Tá. E aí, e pra tomar, aí eu fiz um cappuccino com Nutella na borda, tipo X. Aí o cheirinho, eu desenvolvi uma identidade olfativa, e tudo isso é muito, o custo é muito baixo. Tipo, identidade olfativa. Mas que agrega muito valor. Não, e aí, e aí, tipo, eu comecei a fazer tudo isso, implementar, e as pessoas, meu, vão lá, elas não sabem por quê. E aí veio o toque, o sensorial. Que aí eu tô, antes de todos os procedimentos, os clientes, porque assim, qual foi a última vez que você recebeu um carinho na vida? Tem gente que faz meses que não recebeu um carinho no rosto. As pessoas não se tocam mais, quase. Um abraço, então. E aí, o que que eu comecei? Eu comecei, primeiro que tem que abraçar os clientes, e até aquela que é meio travada, abraça. Porque ela é travada, porque ela não tem mais aquele... E aí, quando se abraça, ela fica dura, depois ela se entrega. E aí, o toque também. Então, eu trouxe uma massagem, onde o profissional faz com o olhinho essencial de lavanda, e aí faz a pessoa respirar. Nossa, eu já tô, olha, eu tô me teletransportando pra lá, visualizando isso. Você, de maneira... Eu já tô aqui querendo ser cliente assíduo. Olha que legal, a Nath, de uma maneira consciente, inconsciente, ela fez um processo de cliente oculto com ela mesma. Exato, eu faço todo dia. Sabe, como é que eu gostaria... Ser a cliente. Então, ela entra pela recepção, você colocando no lugar do cliente, vendo qual que é a experiência, onde eu vou sentar, o que eu vou tomar? Enquanto eu espero? Mas quanto tempo eu tenho que esperar? Mas o que eu tomo? O que eu gostaria de tomar? Se eu pudesse desejar qualquer coisa? Um café com Nutella. Então, é isso que teremos. E o que você... E você começa... Não, eu fiz uma cerveja também, uma cerveja rosa. Juro. Lá serve cerveja. Uma IPA. Rosa? Rosa. De amora. Top. É, porque se agrada... Não, não é... Você surpreende. Surpreende, aham. Então, eu gosto disso. Tipo, ah, voltando lá do bilhete. Quando a minha filha... Eu não vejo minha filha de oito anos. É fora da casinha mesmo. É, eu deixo um bilhetinho pra ela em cima da mochila, que eu sei que ela vai sair seis horas da manhã, ela vai ler um bilhetinho meu, que ela nem espera. E ela já deixa pra mim também hoje. Às vezes, lá do lado da minha cama. Eu chego muito tarde, ela sai cedo pra escola, às vezes eu passo três dias sem vê-la. Mas eu tô presente ali, nem é só presença sempre. Então, eu sempre fui muito do detalhe. E aí, veio um insight ano passado, que a gente tava conversando e tipo, meu, a gente ativa os cinco sentidos do cliente quando ele entra lá. Primeiro o visual, depois o cheirinho, depois o caputino, a musiquinha e o sensorial. Cara, quando você desperta os cinco, você ativa o sexto. E o sexto é aquela coisa que ninguém explica. Ninguém explica o sexto sentido. Tipo, entende? Não tem palavra, vou definir. Então, é uma sensação. Nossa, que lugar legal. Que lugar gostoso. Que a somatória parece que de tudo, né? Não sei por que aqui é tão bom, quero voltar. E é isso, é a venda. Você começa a vender, o cliente compra. Porque a venda tá no inconsciente, não no consciente. Totalmente. Sim. E aí, o sexto sentido é isso. A cliente, ela sente tão bem lá, que ela vai voltar, nem que seja pra fazer... Tem uma moça que vai lá toda semana, juro por Deus. Já vou cobrar dela o bolo e o caputino. Ela vai toda semana, ela chega lá na hora do almoço, eu juro por Deus. Às vezes, dá oito e meia, a gente tem que pedir pra ir embora. Tá lá tomando, comendo bolo e tomando caputino. Então, ela tinha depressão. Então, você vê que tipo, ir lá ajudava ela a se curar. A se curar. E a gente tem várias histórias, tipo, várias. Tipo, o ambiente pra ela tá fazendo bem, né? É um ambiente de cura, indireta. Porque a gente cura. Todo cliente que vai lá, não é procedimento. Tem a dor nele. E quando a gente identificou isso, foi muito louco. Porque tem casos, assim, tem histórias muito legais. Tipo, tinha uma que não engravidava nunca. Já tinha feito cinco fertilizações. E tipo, já tava descrente. E aí, ela ia fazer... Ela tava em São Paulo. Ela não era daqui. E ela ia fazer no outro dia a última. E ela falou que ia ser a última. Aí, eu coloquei a mão, tipo, nela. E falei, meu... Você acredita que você vai ficar grávida? Porque eu já acredito que você vai. E tipo, até arrepia de lembrar. Porque eu coloquei tanta vontade. Tinha tanta... Eu falei, meu... Ela vai conseguir. Eu tenho certeza. E aí, eu... Mas o ambiente é uma coisa que, cara... Ela voltou depois de um ano com as duas gêmeas. Tirou foto. Você tá num ambiente, cara. Tem ambiente que faz mal pra gente. Tem ambiente que a gente adoece, cara. Tem. Então, se tem ambiente que a gente adoece... Esse ambiente tem o que cura. Obviamente, tem ambiente que cura. Cura. É, porque a gente... Cura a alma. Eu falo. O ambiente tem uma influência muito forte na gente. Muito. E não só o ambiente, as pessoas, né? Então, eu comecei ali a empreender e contratar pessoas. E eu era muito próxima a elas. Então, era um ambiente muito familiar e de apego emocional. Eu sempre fui muito carente. Então, eu não tinha família. Porque eu fui me distanciando da minha família. Porque a minha estrutura... Como eu enxergo família hoje é totalmente diferente daquelas coisas que eles vivem. E hoje, como é que é a relação com a tua família? Com o seu pai? Muito pouco. Muito pouco. Porque é muito... É muito... É um drama absurdo. Uma chantagem emocional, financeira. É muito pesado. É muita mentira. Então, a mentira ronda a minha família inteira. E eu tentei trazer. Eu tentei sempre... E eu acredito muito nas pessoas, sabe? Essa coisa de acreditar em todo mundo. Eu sou assim. Só que chegou um momento que estava me fazendo mal. Era tóxico. E a gente tem que, às vezes, falar... Meu, é família? Ok. Mas não faz bem pra mim. Não é um ambiente que eu gosto. Quando a gente, tipo... A gente se torna totalmente íntegro. E se conecta com o propósito. Qualquer desvio te tira desse fluxo. Eu concordo muito com você que, entre aspas, isso transcende não só, às vezes, naquele nosso núcleo mais próximo, que às vezes é irmão, ou tal, ou aquele núcleo... Aí vai afastando, aí primos e tios e tal. Não é porque a sua família... Aqui é aquela sentença de convivência. Exato. Tem gente que, na sua família, que você, cara, não tem química. Às vezes, não é nem que alguma coisa fez que é do mal, não. Não faz sentido. Às vezes, puta, não tem aquela química. Aquela coisa, né? Quem nunca... Isso aqui, só quem casou sabe, né? Quem sai de casamento, tem mãe. Mas não vai chamar a tia Creuza? Fala, porra, eu nem falo com a tia Creuza. Aquilo... Não vejo ela nunca. Exato. Não é aquela sentença de convivência. Então, tem muito isso, né? E aí, é que eu, tipo, eu comecei a ficar com aquela culpa, né? Porque a gente passa por um processo de culpa. E aí, eu entendi que eles são meus parentes e a minha família é o meu núcleo. Eu, meu marido, minhas duas filhas, né? Então, é... E aí, vem a culpa. Poxa, eu tô tão feliz, eu tô prosperando. Tem o meu carro. E eles lá, naquele... Não é um limbo, mas eu... Quando eu lembro, eu vejo uma nuvem preta. Mas eles gostam. Vivem naquele ciclo. É um ciclo vicioso. Sim. Sabe? Que as pessoas vivem naquele drama, naquela coisa. Muita mentira, muita enganação. Mas sabe uma coisa que eu entendo, assim? Até pra quem vive isso em casa e tá escutando a gente. Como é que faz pra gente conseguir viver e seguir a vida sem ficar carregando essa culpa? Se sentir culpado, né? Uma coisa que eu tento sempre lembrar é que cada um é um indivíduo. Cada um está aqui na sua própria missão. Por mais que vivemos em comunidade, cada um está aqui vivenciando as suas próprias experiências e traçando o seu próprio crescimento. Eu escolhi nessa vida estar com meu marido, tive meus filhos, vim de... Né? Tenho meus pais. Eu tenho a minha linha ascendente. Mas por mais que estamos conectados, no final, o meu juízo final é eu e eu. É, sim. Com certeza. Então, assim, cada um tá aqui pra viver as suas escolhas e viver as suas experiências. Por mais que a gente pense assim, pô, até que ponto eu devo gratidão? É, e não é assim, sabe como eu me libertei um pouco dessa culpa? É, entendendo que todo mundo tem as mesmas oportunidades. Todo mundo. Cara, eu não tive oportunidade. Ninguém chegou e falou, você quer fazer um curso de sobrancelha? Não. Eu fui e falei, eu vou fazer. Tipo, todo mundo tem as mesmas chances de ter oportunidades. Só que as pessoas têm preguiça. Essa é a verdade. As pessoas têm preguiça de sair da inércia. Preguiça de arriscar. Ter sucesso dá trabalho. As pessoas querem sucesso, mas não querem o trabalho pra chegar no sucesso. E, tipo, é muito louco isso. Então, eu comecei a me desapegar e ter muita consciência. As pessoas me resgatando desse emocional. Me fazia muito mal. Eu me sentia na obrigação de dar dinheiro. De ficar dando dinheiro. E eu não tinha construído nada pra mim. Nada. Tipo, nada. Zero. Então, isso me trouxe uma coisa muito emocional de, tipo, saber que eu estava sendo enganada e permitir que isso acontecesse o tempo todo. Então, esse rompimento, não foi um rompimento, porque tem respeito, mas fez bem pra mim. É, porque tem muito aquele lance, assim, tem uma frase de um filósofo espanhol chamado Ortega, que ele fala, você é igual você, mas as suas circunstâncias. E se renega as suas circunstâncias, se renega você. E saber que cada um vai ter seu desafio. E that's it. Por exemplo, tem gente que nasceu dentro de lares maravilhosos, só que perderam os pais cedos. Tem gente que não conheceu os pais. Tem gente que tem filho. Tem gente que não está conseguindo ter filho. E tem gente que perdeu um filho, puta, né? Ou seja, cada um vai ter uma certa circunstância, cada um vai ter seu desafio. No final das contas, eu também acho que isso, eu acho que principalmente muitas pessoas me perguntam, né? Porque vem muita a nossa unidade familiar aqui, né? Eu e a Fabi, eu também acredito muito que nem você. É, nós também somos um núcleo muito duro, eu falo. Muito, assim, unido e tal. E... Somos invencíveis, eu falo. Quando a gente está junto e fechado um com o outro. Exato. Eu, assim, eu dou graças a Deus que eu nasci, cara, meus pais foram muito maravilhosos. Assim, acertaram, erraram. Mas, assim, sabe aquela coisa, puta, com as melhores intenções, sempre. Mas eu acho que, no final das contas, é aquela coisa de você sempre, cara, perdoar, honrar. Sabe aquela coisa? Sim. Se você lembrar, pra mim, uma vez eu ouvi, não lembro qual livro eu li isso, mas eu achei um espetáculo, né? Que perdoar é lembrar sem sentir dor. É, não, sim. A partir de quando você lembra sem sentir dor. Sim. Mas você fala assim, puta, meu cara me deu a vida, tô aqui, isso. É, não, eu tenho essa gratidão. Eu não tenho raiva nem rancor. Você só decidiu seguir a sua vida, só isso? O pessoal fala, você é muito boba, como é que você responde? Porque todo dia é provocação. Tipo, todo grupo da família, tipo... E aí, todo dia tem uma mensagem indireta pra mim. Ah, tipo, ah... Aí vem aquelas mensagens de Bíblia. Ah, porque quem? Nananã. Tipo, umas coisas muito absurdas. E às vezes eu mostro pra ele e falo, meu, como é que você aguenta isso? Tipo, então dá a minha parte. Eu falo, mas eu faço a minha parte. Eu vou visitar. Eu ligo, porque eu quero fazer a minha parte. O problema não está em mim. Sim. E se você também, aquela coisa já vai pra uma constelação familiar, né? É. Se você inverte o papel, às vezes muitos dos filhos começam um... Isso é uma coisa de atenção, né? Às vezes os filhos começam a querer ser pai dos pais. É, exato. E aí, cara... Não constrói a própria vida. Nossa, mas aí embanana tudo. Ou a filha quer ser mãe da mãe ou mãe do pai. Você muda a ordem natural das coisas. Você tem que honrar a decisão dos seus pais. Você não tem que educar seus pais. Não. Não, sabe? Você não quer... Não, cara. Você tem que honrar a decisão do seu pai. É do seu pai. A sua decisão sua é sua. A decisão do seu filho, por mais que você vai dar todos os fundamentos daquilo que você acredita que é uma vida digna, no final das contas, ali, quando ele for um ser humano adulto, a decisão é dele e a consequência também é dele. É. É que, na verdade, se eu não tomasse uma decisão de falar, olha, vocês estão passando do limite. É uma falta de respeito, porque até dívidas foram contraídas no meu nome sem eu saber, com contrato, no banco. Então, que eu não sabia que foi chegando o Serasa pra mim, ano passado. Sim. Então, era uma... E com três imóveis, que não quer vender, mas eu banco todo mundo, com dinheiro que eu nem tenho construído. Entendeu? Sim, sim. Porque, assim, você vê que é uma coisa que não é legal e que ou você põe limite ou você vai ser sempre essa pessoa que vai... Passar por cima de você mesmo. E aí, a chantagem emocional é a pior coisa que acaba com a gente. E aí, transcende, né? Muitas pessoas têm aquele desafio de falar não, né? Tem. E, às vezes, falar não pra uma pessoa próxima pode ser um melhor amigo, pode ser isso, pode ser aquilo. Quantas pessoas passam aquela saia justa. Às vezes, um amigo te pediu alguma coisa. Você sabe que vai dar ruim. É, exato. Mas você não sabe falar não. Tem que falar não. E, às vezes, a amizade piora por conta, um desalinhamento. Não é que você tá oferecendo ajuda, mas é diferente de ajuda e um negócio que você sabe que tá errado. Mas você me falou essa frase hoje. Eu te chamei pra treinar amanhã e você falou assim, se eu te falar sim, eu estou falando não pra mim mesmo. Eu tenho essa cultura. Ela me chamou pra treinar. Amor, vamos treinar comigo amanhã às sete? Eu falei, se eu falar sim pra você, eu tô falando não pra mim. É. Eu tenho minha prioridade amanhã. Sim. Eu tenho o que é importante pra mim. Por mais que eu te amo pra cacete. É. Mas é automático. O sim pra você é o não pra mim automático. Exato. Tem que respeitar, né? A decisão do momento ali. Total. Isso é importante. Isso é muito importante. Anati, como que você faz pra... Quer falar? Não, é porque você não tem noção com o marido dos meus. Porque ele tá vibrando. Cada coisa que você tá falando, ele... É isso aí, amor. É, não. A gente, tipo, foi muito bom. Porque a empresa cresceu muito entrando na parte casal. É muito legal isso. Eu sempre fui aquela coisa, tipo, eu saí de um pai super controlador, de um ex-marido extremamente também abusivo. E aí eu... E aí eu tinha aquela coisa de ser muito feminista. Tipo... Você tava desacreditada dos homens. Ah, eu sou independente. Tipo isso. Tipo isso. Tipo isso. Tipo isso. Tava acreditada dos homens, do amor. Todos os meus relacionamentos foram, é... Era o mesmo padrão da minha família. E aí eu... Putz. Aí eu conheci ele. E aí eu entendi. E aí foi difícil também esse processo. De achar que eu merecia. De você tirar a casca. Tipo, se você tirar aquela armadura. Exato. Porque isso tá muito ligado aos nossos erros. Quando a gente erra e a gente carrega erros do passado, a gente não se acha uma pessoa boa. Logo, a gente não se acha merecedor de ter uma vida que a gente sonha. Então foi um processo de cura de erros. Pra eu entender que eu sou uma pessoa muito incrível e que eu mereço viver um amor que eu sempre sonhei. E que ele existe. É possível. E não só um amor, uma família. Sabe? Então a gente... Conquistar coisas tá muito ligado ao quanto você acredita que você merece aquilo. E aí depois a gente vai pra sensação. Você sempre se sentiu merecedora? Não. E eu carregava muito erro. Eu errei muito. Todo... Né? Tipo, culpa. É. Só que eu falava, meu, eu sou uma pessoa péssima. Primeiro que eu não acredito no amor. Todos esses relacionamentos aí tem... Tu sabe? Mentira e nada. E quando eu me deparei com um relacionamento de verdade, primeiro eu tentei fugir. Foi a fuga pra proteção, né? Falei, ah, vou entrar. E aí depois foi a aceitação. Entender que eu merecia de verdade. E aí eu comecei a visualizar a vida que eu queria viver. Porque assim, até o processo de você visualizar a vida que você sonha também tá ligado ao quanto você acredita que merece. É verdade. Ninguém consegue visualizar a vida dos sonhos se ela acha que não merece. Ela nem consegue chegar nesse estágio. Ela nem pensa, ih, nem é pra mim. Não vou nem pensar que não é pra mim. Quando eu me curei, eu me curei curando os outros. É muito louco. Então eu dava curso, eu ajudava muitas pessoas. Então foi me doando que eu me ajudei. E aí, meu, hoje é incrível. E aí cresceu muito. Nossa, olha o que você falou. Foi me doando que eu me ajudei. É. Uau. E aí eu entendi que primeiro a gente faz e depois a gente recebe. Tipo, não tem inversão. Isso não é, tipo, ah, primeiro eu vou receber. Ah, e se alguém me der a mão, se alguém me tirar, se alguém me der dinheiro, se alguém me der um trabalho. Cara, não tem essa. Não, não tem. Primeiro você faz e genuinamente. Então, cara, foi muito legal isso, esse processo de cura. E aí, há um ano atrás, um ano e meio, dois, a empresa cresceu muito rápido, né? Muito rápido. E aí... Quantas vezes de tamanho vocês cresceram assim nos últimos três anos? Ah, cara, sabe que eu nem sei essas coisas. A conta é com ele. É, hoje é com ele. Ele faz a conta. Mas a gente cresceu, tipo, quanto, assim? Dez vezes. Já faz perder a conta, assim, né? É. Mas nunca faz perder a conta. É, porque aí começaram a aparecer. Eu já tinha os braços formados, mas eu não conseguia. Eu, tipo, criei os braços, tipo assim. Falei, tem essas ideias, tem essas coisas pra acontecer, tem essas possibilidades. Mas eu só conseguia, por ser sozinha, fazer 5% de todo o potencial que a marca tinha. Então, quando ele veio de vez pra marca, eu trouxe ele e falei, meu, eu preciso de ajuda. Eu gosto do criativo, eu gosto de ter insights, eu gosto de destravar a galera. Eu gosto de ser essa pessoa que traz, que abraça, que motiva. Ser embaixadora da marca, o DNA. É, fundadora mesmo. Só que eu não quero ser CEO. Tipo, eu não quero. E aí reconhecer habilidades também é muito bom. Então, eu não tenho habilidade, e ok, pra organizar processos. Porque você tem que organizar processo, tem que ter feedback, tem que ter follow-up, tem que ter reunião, entrega, cobrança. Você para de ser criativa assim? É. E aí a marca foi crescendo, os Instagrams crescendo, porque cada braço da marca tem o Instagram. Então, eu postava tudo, eu fazia legenda. Aí eu tinha que olhar colaborador, caixa. E aí eu tinha que ver o produto que chegava, eu tinha que ver a cliente que vinha, a reclamação que chegava, o curso que tava, entendeu? Tipo, eu tava surtando. E grávida, porque aí eu engravidei da minha segunda filha. Eu falei, meu, ou você vem pro negócio, eu vou surtar e não vou aguentar. E assim, é o negócio da família, meu. Tipo, querendo ou não, agora, é seu também, é nosso. Num núcleo, a gente se une, eu não vou conseguir sozinho. E aí foi que ele veio e, tipo, cresceu dez vezes mais, assim, mais estruturado. Porque aí veio a reestruturação, né? Sim. E aí é muito louco esse processo. E é muito legal, no casal, quando complementa, né? Quando tem habilidades, comunidades. Isso é muito importante. Porque sociedade, o casal já é o sócio da vida. É. E uma dos compostos da vida ali é a parte profissional. E quando tem essa química, né? Uma sinergia, né? Uma sinergia, né? Porque a melhor sociedade é quando essa tem habilidades complementares, né? E é importante você saber reconhecer isso, né? Não, por exemplo, você tem duas... A gente tava tendo exatamente essa conversa. Você tem duas pessoas de vendas, o casal são os dois extremamente vendedores. Pô, quem para pra fazer conta? Você tem os dois caras fazendo conta, tá? Quem tá lá vendendo? Exato. Então, quando você tem esse balance dentro do núcleo seu mais íntimo... Pô, é muito legal, né? Tem vários cases, várias histórias. O Flávio fala muito da Luciana, que era muito isso, né? Você fala que o nosso balance é o melhor, que você vende e eu gasto. É, é o que eu falo aqui. Eu vendo, a gente põe a cara tapa, né? Vai lá e tal. E a gente bota fogo e ele organiza o fogo. Não é nem que apaga, o fogo não pode apagar. Vai lá, organiza o fogo, vê onde você vai colocar. Mas é muito doido isso. E aí, olha que louco. O quê? Tipo assim, eu criei a marca, eu fundei, eu tenho esse apego. Não tem jeito. Sim. Tipo, mano... Mano. Muito raiz. Raiz, é muito raiz. Tem vários tipos de mano. Tipo, mano do céu. Mano, você não sabe. Tem vários manos, né? E aí, eu falei... Já esqueci o que eu tava falando. Que criou a marca, ser a fundadora. E aí, quando vem outra pessoa... Ah. E aí, eu abri e falei, meu, eu não quero mais ser CEO, tá? Pode ficar com essa bucha aí. Quero ser a fundadora, a mulher que tá lá, que criou, que... Você quer pensar em produtos, novos projetos. E criar, e tipo, insights, olhar mercado, futuro. Só que a gente começa a jogar contra a empresa. Porque você vê que a empresa funciona assim. Você. Sim. E aí, você fala... Ah, imagina, impossível. Vocês estão fazendo tudo errado. Vai acabar com o negócio. Não vai ter clientes. Vocês vão falir. Tipo, você começa a jogar contra a própria empresa. Pra mostrar que você tem o mérito todo. É como se fosse um filho, né? Quando você percebe que o teu filho não depende mais de você. Como você vai e não me avisa? Ele já tá grandinho. Ele já tem vida própria, né? Claro. E aí, eu tive que fazer uma coisa. Eu baixei um pouco a minha régua. Porque eu conhecia muito todas as áreas, detalhes. E eu gravava os vídeos. Por exemplo, o Tales tá aqui. Ele é videomaker maravilhoso. Eu gravava os meus vídeos. Então, por um tempo, ele já tá um tempo com a gente. Foi difícil de falar. Meu, grava assim. Faz assim. Faz assim. Então, as pessoas... Então, eu tive que aprender a ter paciência com a curva de aprendizado das pessoas que estavam comigo. Sim. Que a empresa começou a crescer muito. Tipo, hoje a gente tem muitos colaboradores. Eu falei, meu, e agora? E aí, eu tive que baixar a régua de atendimento. Pra ter paciência e respeitar o processo das pessoas. Paciência sempre foi um desafio pra você? Muito. Eu sou muito imediatista. Eu já acho que as pessoas vão aprender rápido. Porque eu aprendo tudo muito rápido. Então, a gente faz... Entende? E não é falando de uma forma prepotente. Porque... Não, você pega uma habilidade sua, só que você coloca isso com uma régua pros outros, aí é injusto. Injusto. Muito. Porque é uma coisa que é o seu cor, né? Muito. Você pega o seu cor e o seu cor é como se fosse o piso. Sim. Não, pô. O teu cor é o teu cor, né? Exato. E aí, eu respeitei isso. E aí, meu, tudo fluiu. Só que aí, eu falo, meu... E eu tenho uma coisa, assim, com colaborador. E aí, veio... Só que aí, quando ele veio, eles tentaram... Eu falo eles, porque tem ele, tem a Karen, que é diretor e tal. E aí, eles começaram a colocar uma cultura mais corporativa dentro da empresa. Só que, cara, uma empresa nova, com um monte de gente lá, trabalhando de pijama, que todo mundo trabalha de pijama lá. Ih, virou... Virou marca. Tipo, virou marca. Mas é sério mesmo? É sério. Você vai lá, o Joel ficou impressionado. Eu falei, cara... Tipo, não é possível. O Joel tava lá com você, a galera tava de pijama. Foi lá ver a experiência. Mas tem os pijamas bonitinhos. Ou pode ir qualquer pijama? Não, a gente dá pijama pra todo mundo. Sabe por quê? Olha só a lógica. Daqui a pouco, eu já tô até vendo que a galera vai colocar em sugestões de melhorias. Tipo, meu, se sinta em casa. É tipo... É, não. Porque, assim, primeiro que dar a roupa pro colaborador já poupa a energia dele de escolher roupa. É verdade. Então, não é, Thales? Você já vai, tipo, ah, essa daqui, você não tem que ficar pensando no... Cadê seu pijama, Thales? Ele tem, mas os meninos... Os meninos têm polinho também. Legal. Rosas, às vezes eles, né, eles usam pijama. Você tava com o pijama azulzinho, né? Que legal. É. E se sente meio que vestindo também a marca, né, cara? Vestindo a camisa. É como se fosse, cara, nosso uniforme de guerra aqui, cara. Sim. E aí eu sempre fui muito por eles, assim. Eu sou a pessoa... Porque aí veio uma coisa muito corporativa. Começou a vir, eu falei, não vai funcionar. Gente, não vai funcionar. Vamos lá. Primeiro que, assim, ninguém... Hoje, ninguém mais... Essa ideia de querer crescer, espremer colaborador, não existe mais. É aquela coisa como colocar a estrutura organizacional, que isso é importante, mas sem perder aquele DNA. A essência humana. Sem perder, entre aspas, o pijama. Sem perder aquela conexão direta. É você conseguir expandir, fazer o negócio ser um negócio, mas sem perder a essência, sem perder a alma. A cultura da empresa que foi como começou. É, das grandes histórias de grandes corporações, principalmente aquelas que tem a figura do fundador ali, quando a empresa vira de capital aberto, que falam, pô, perdeu o coração. Geralmente, quando tinha a figura ali do fundador, do fundador, é o grande desafio das corporações. Muito. Buscar a profissionalização, que é importante, mas sem perder... Aí o Rony também, ele fala muito, enfim, eu sou muito fã dele, que ele sempre perdeu o pãozinho de queijo com guaraná. É, não pode. Que é aquela coisinha que só você faz, que é o teu jeitinho, que é o que te diferenciou, cara. Sim, sim, e eu acho que isso daí é o que conecta todo mundo com a marca. E daí veio aquela sensação, porque eu falei, quando eu comecei a crescer, tipo, eu queria trazer todo mundo comigo. Muita gente do começo não tá mais comigo hoje, porque virou um apego emocional. E quando cresceu, que eu não conseguia mais dar atenção emocional pra essas pessoas, elas não entenderam a curva de crescimento pro profissional, ficaram presas no emocional e saíram. Entendi. Porque isso, ok, esse movimento acontece quando a gente vai subindo os níveis. E aí eu falei, e aí foi que eu entendi, eu falei, meu, não tem graça chegar no topo sozinha. Qual a graça? Você vai chegar no topo, você vai comemorar com quem? Tipo, olhar pra você e falar, ai, parabéns. Não, tipo, aí veio essa coisa, tipo, brilhar. Tipo, brilhar não é sobre si. Tipo, é sobre, aí veio a frase, é sobre iluminar outros. É muito legal. Quando ilumino pessoas, eu mantenho a minha chama brilhando. Não é a minha que tem que brilhar, é a de todas as pessoas que passam por mim. Seja colaborador, aluno, cliente de clínica, cliente de produto. A gente, acendendo várias chamas, vira uma multidão de chama. E aí eu falo, o mundo não precisa de pessoas dispostas a brilhar. Eu ouvi essa frase uma vez. Eu falei, não, não é isso. O mundo não precisa de pessoas dispostas a brilhar. O mundo precisa de pessoas dispostas a iluminar outros. Pessoas que brilham, iluminar outros. Aí todo mundo brilha. Aí todo mundo brilha. Não é legal? Porque não tem competição. No fim, você tá competindo com quem? Pra quê? Então, assim, claro que tem aquela coisa saudável. Mas, e aí você fica apegado. Mas aí, tipo, quando você entende que brilhar todo mundo é muito mais legal. Todo mundo vibra na energia. A empresa cresce muito mais rápido. E eu acho que esse foi um dos motivos que fez a empresa crescer muito rápido. Porque não são só os meus sonhos. As pessoas não... É injusto as pessoas trabalharem oito horas por dia na empresa. Pelo seu sonho. Pelo meu sonho. Então, eu falo, eu não vivo pra viver os meus sonhos hoje, pra realizar. Eu vivo pra realizar vários sonhos juntos. Então, eu gosto quando um colaborador me manda uma mensagem. Nath, meu, comprei... Eu recebo muito, assim, Nath, comprei um negócio pra minha avó. E você faz parte disso. Uma casa, reformei, nananã. Então, tipo, isso é legal. Isso que me dá gás. Não, tipo, ah, eu vou comprar um carro novo. Nossa, legal. Tipo, não. Eu quero que as pessoas vão recorrer conquistando sonhos e vivendo sonhos através da gente. Elas vai estar em camisa quando elas entendem que ali é uma ferramenta de realização de sonho pessoal. Sim, total. Eu vou pedir pra Nath dar uma dica de vendas. Você sabe que a gente adora vendas aqui, né? Sabe que a gente adora vendas. E é muito legal saber que como... Quando você é de verdade, o processo de vendas, ele é muito natural. Muito. Ele é muito natural. Mas se não, a Lara me mata. Porque ela tá com a plaquinha aqui. Porque muita... Os ouvintes do podcast vão me perguntando sobre a próxima turma do programa Ventes, que é em agosto. Né, turma? Então, pra todo mundo que quer estar na lista de espera da próxima turma do Ventes... Eu tô na lista de espera. Você tá? Ah, eu tô. Muito maravilhosa. Agora eu já tô. Muito maravilhosa. Agora eu já tô. Já me escreve aí. www.vente-se. Vende-se. www.vende-se.com Só você entrar na lista de espera. Você vai receber todas as informações sobre o programa. Sabe como funciona o programa Ventes. E eu não poderia deixar de avisar a galera do podcast aqui. Recado dado, dona Larissa? Não briga comigo? Né? Ótimo. Dica de venda sua, Nath. Como é uma dica de venda? Primeiro, a gente já pegou muito essa parte do sensorial, né? Sim. Trazer experiência onde a venda é um processo, você falou de maneira brilhante, é um processo que acontece primeiro do lado límbico do cérebro, né? Quando você desperta um desejo, uma ambição, uma dor, um desejo, quando você aprende a tocar numa dor. Quando você entende a dor, né? Sim. Você traz a solução. E não você oferecer uma solução antes de saber a dor. Ou um desejo. Pense uma pessoa que faz o processo de sobrancelha. Ou ela tem medo, por exemplo, de não ser mais atraente, ou de não mais ser desejada, ou não mais isso. Ou ela tá com a ambição de ser mais bonita, ela quer ser mais isso, ela quer despertar mais atenção, ela quer chamar mais atenção. Então é sempre uma dor e um desejo, né? Sim. Porque assim, a gente passou por um processo que faz pouco tempo da automatização de atendimento. Boots e nananã. E aí agora a gente tá vivendo a outra onda. Da personificação. Então escalar ou não escalável, que é o que ele fala muito. Adoro. É, então assim, cara, as clientes mandam mensagem, quero fazer sobrancelha. E não tipo uma mensagem pronta, padrão. Olha, a técnica Flow Browser, lalala. Não. Para uma sobrancelha digite um, para duas sobrancelhas digite dois. Para falha digite... Não, e aí tipo, a pessoa... E aí eu já, a gente, eu mudei um pouco o processo agora. Primeiro você vai pedir uma foto dela, para você falar o que vai melhorar, explicar os benefícios, mandar fotos de pessoas. Que legal. E aí mudar um pouco, e aí é uma coisa que eu falo muito, tipo, tem que mudar o mindset do vendedor. Se ela vai vender uma sobrancelha que ela acha caro por mil e quinhentos, ela nunca vai vender, se ela acha caro. Nunca. Porque o vendedor é o primeiro cliente. Exato. Se ela acha caro... Se ele não compra... Ele não vende. É, exato. E aí tem que mudar muito. Hoje eu fui lá, inclusive, falar com elas. Eu falei, gente, se vocês respondem, porque eu olho as mensagens, às vezes eu faço um cliente oculto. Eu peço para alguém fazer, enfim. E aí uma respondeu, ah, qual o valor? Ah, apenas seis vezes. A palavra apenas já é uma percepção dela, do tipo, é só duzentos e poucos, seis vezes. Não, entende primeiro. Olha, eu procedo. Você fala com entusiasmo, com verdade. Fala de humano para humano. O que eu falo? As pessoas falam. Uma vez, o João até perguntou. Fala como você gostaria que alguém falasse com você. Ele falou, fala uma frase. Se eu tivesse no seu cérebro e você tivesse um superpoder, assim, o que você passaria? Aí eu falei, cara, o nosso maior superpoder é ser humano. Então, tipo, as pessoas, elas começam a robotizar muito, criar um monte de ferramenta, um monte de coisa. Quando as pessoas querem só, tipo, um contato humano de verdade. E você tá, olha que maravilhoso que você tá falando, porque você tá fundamentando tudo isso em cima dos maiores pilares de vendas. Que um V é igual a outro. Venda é vínculo. É. Não existe venda sem a pavimentação de um vínculo. Nem que seja, mas não existe venda sem a ponte da confiança. Por exemplo, você nunca compra num site que você não confia. Ah, mas eu nunca comprei esse site. Mas alguém te falou. Então você confia na pessoa. Precisa existir um mínimo de confiança pra uma venda acontecer. Sim. E um mínimo de vínculo pra algo acontecer. No mínimo, no mínimo. Então quanto maior o vínculo, maior a venda. É. Então você tá despertando. Gente, vamos gerar conexões de verdade com as pessoas? Porque senão elas não vão comprar. Não vão. E é igual o curso. Eu tava conversando com os vendedores. Eu falei, cara, teve uma que ela fez o nosso curso e ela entrou pro comercial de cursos, porque ela amou a filosofia, ela queria aquilo e tal. Aí eu falei pra ela, cara, quando uma aluna vem falar com você, porque ela quer fechar um curso. Você já falou pra ela que você passou por isso, que você foi aluna? Ah, é verdade. Tipo, primeiro inserir as pessoas dentro do contexto da marca. Fazer elas passarem as experiências que os alunos vão passar dentro do curso. Elas têm que fazer isso. Porque elas conseguem vender com mais riqueza de detalhes. Se colocar no lugar do aluno. Tipo, poxa, já passei por isso. Eu sei como é. Eu também tive medo de não aprender. Eu também passei por isso. Entende? Aí você cria conexão. E aí também dá um jeito de escalar coisas. Por exemplo, o atendimento. Tem um número da central. Todo o agendamento das novas unidades, que a gente já tem outras unidades próprias. Ela é no mesmo lugar. Não tem como. Você não dispersa pessoas. Dispersa cliente. Então tem um número só. E aí é um número só que distribui pra curso, produto. E tem que ter alguém falando. Você ligou pra Natália? Abriu porque não tem jeito. Senão vira uma bagunça. E aí eu resolvi fazer essa mensagem. Falei, oi, aqui é a Natália. E você ligou aqui pra Natália Beauty. E eu sei que é chato essa mensagem, mas eu preciso pra direcionar o seu atendimento. Aí eu falo bem rápido. Um pra isso e tal. Você fala assim? Eu sei que é chato essa mensagem. Porque é chato. E é de verdade. Aí no final, eu gravei essa mensagem pra Tati. Aí eu falei, no final eu falei, tipo, alguma coisa. E falei, não esqueça de sorrir. Todos os dias. Tipo, escala o não escalável. Aí, confirmação. Acho que tem um monte de cliente que passa por isso. Da área de procedimento, de beleza e tal. Cliente marca e não vai. Confirma e não vai, cara. Aí eu falei, meu, vou fazer uma mensagem, um vídeo. Tipo, bonitinho. Falando, oi, hoje é o dia do seu procedimento. E a gente tá muito feliz pra te receber. Pra não ter chance da pessoa desmarcar. Eu não vou estar lá, mas toda a equipe tá preparada pra servir o seu cappuccino. Pra te receber, pra fazer carinho. Venha preparada. Aí o cara, ponta, não posso desmarcar nem a fada. Aí, tipo, ainda falar, ó. Vem com um look bem legal pra você tirar várias fotos nos cantinhos instagramáveis. E depois me conta o que você achou da experiência lá no Instagram. Porque dessa forma eu colho o depoimento. Todo mundo manda. E a tua conversão do no show. Assim, o teu no show despenca também, né? Sim. Animal. Sim. Porque aí a pessoa vai falar, poxa, ela tá falando comigo. Tipo, mesmo que seja uma mensagem, um vídeo gravado. Cara, ela tá ali. Olha que legal. Você gera congruência na pessoa. Você gera congruência na pessoa. É, tipo, ela vai falar, que legal. Aí ela vai, aí eu ainda falo da lista de espera. Olha, se você não puder, eu entendo. Mas nos avisa antes. Porque tem uma lista de espera. E a gente consegue colocar outros clientes. Porque gera aquela escassez, né? Sim. Então, são várias táticas que não é, tipo, ah, se você não vier... Porque tem gente que faz ainda. A pessoa é tão óbvia na técnica, que são técnicas teóricas, que ela vai falar aquilo. Só que ela tem que falar o porquê. Por que que ela tá falando aquilo? Por que que eu tô falando de uma lista de espera? De forma doce, gentil. Isso vai... Você tá educando o seu cliente de uma forma... Isso, empática. Empática. Então, eu gero no cliente o sentimento de empatia para com a empresa. Uhum. E profissional. Tipo, olha, se você não vier, nos avise. Porque temos clientes que vêm do mundo todo. Estão numa lista de espera. E de um jeito doce. Ela vai falar, nossa, é verdade, né? Então, deixa eu avisar um pouco antes de antecedência pra colocar alguém no meu lugar. Animal. Porque ela vai falar, poxa, olha, se eu não fizer... Que ruim, né? Não, essa sacada pra muita gente aqui é... Deu lucro. Sim. Deu lucro. É o que a gente fala não vem. Você tá pago, deu lucro. Tá pago, deu lucro. Deu lucro, podcast. Puta, animal o papo. Mostra uma de palmas pra essa mulher, gente. Mostra uma de palmas pra essa mulher. Que poder. É o poder. Nath, se fosse deixar alguma frase. Se fosse colocar uma frase aqui na TV do podcast. O que seria? Um pensamento? Uma filosofia sua? Alguma coisa? O que seria? Acho que essa de brilhar não é sobre si, mas sim sobre iluminar outros. É, essa, né? Essa é muito forte. Veio outra aí. A outra. Qual? Que é que o perfeito atrai e o imperfeito conecta. Isso é legal. E isso dá pra você aplicar em todas as áreas. É que nem eu falo pra equipe de marketing, assim. Um exemplo, tá? Gente, o feed, ele é a perfeição. Tem que conectar. Ele chama atenção. O story é o imperfeito. Ele conecta. É aquela coisa orgânica de mostrar o pé, de mostrar a bagunça, de mostrar, tipo, meu, entende? Então, às vezes eu dou alguns exemplos, assim. Se você se mostra muito superior, sempre nanã, no sucesso, tatatá. Cara, as pessoas, você empapuça, né? Uma vez eu recebi, eu tava numa vibe muito assim, e eu recebi de uma menina assim, Nath, vou deixar de te seguir, porque você me gera ansiedade. Você tá sempre conquistando alguma coisa, nanã, e eu fico ansiosa, porque eu, sabe? E aí eu falei, poxa, é verdade. Aí eu voltei a mostrar vulnerabilidade, dores, os perrengues, tipo, e aí as pessoas voltaram a se conectar mais. Então, tipo, essa frase, ela é muito profunda. Se você parar a noite, fechar o olho e pensar sobre ela, você vai, tipo, remodelar muita coisa, tirar muita armadura. Animal. Fica mais leve, né? Mais leve. Animal. Pra galera do podcast estar mais pertinho de você, como que as pessoas vão? As pessoas tão loucas pra tirar foto, galera. Vamos lá na Rebouças. É, elas vão lá. Se as pessoas quiserem tomar um caputírio. Um caputírio. Lá na Rebouças. Mas conta pra gente, pra estar mais pertinho, todas as suas redes sociais, onde você tá mais presente? Instagram, você é fortíssima. É, na Natália Beauty, que é o Instagram mesmo. É. É, a gente tá com o TikTok também bem bacana. Tá. E indo agora pro YouTube, tipo, porque foi tudo muito rápido. Então, eu não consegui criar um plano pra YouTube, que eu acho que é super bacana. Agora, a gente tá começando a desenhar todas as redes sociais, tudo. Mas o Instagram é muito forte. Tô muito presente lá, todo dia. E aí, tem as outras empresas, né? Os outros Instagrams, que é Clinic, University. Que a gente... Os nossos cursos foram todos reconhecidos pelo MEC. Uau, que legal. Isso é muito legal também. Animal. Muito, pra área, em si, né? Pra muito desordenar. Profissionalização pro setor, né, cara? Sim, sim. Nós fomos os primeiros, assim, tipo, foi uma conquista mesmo. A gente lutou muito por isso. E aí, cara, muito legal. Mas eu tento estar presente em todas. Às vezes eu abro o Instagram do University, eu fiz isso aqui. Falei, gente, olha que legal onde a gente tá, né, né, né. Que legal. Eu quase não apareço lá nos outros. Mas às vezes eu pego o celular, entro e falo, gente, clínica, mostra uma cliente lá. Que legal, que animou. É bem legal. É muito do momento, assim. Cara, continua arrasando. Adorei. Adorei o papo, hein? Ah, deixando todo mundo. Adorei o papo, hein, amor? Muito bom. Hein? É maravilhoso. Top, hein? É um papo mais de experiência mesmo. Muito. De tudo que eu vivi. Eu não tenho muita teoria. Eu costumo falar, cara, eu nunca fiz um curso de gestão, tipo, de método, de técnica. Você é formada na vida. Na vida. Exato. Então, eu não tenho, tipo, ah, não vou te falar que, ah, em termos de mercado financeiro. Eu não vou te falar. Mas eu vou te falar do que eu vivi e das coisas que deram certas e das coisas que deram erradas e de quantas vezes eu já recalculei rota. E tá tudo bem. Zero apego com erro. Animal. Canhão. Canhão. Adorei o papo. Adorei o papo. Todo mundo tá mais pertinho da Nath. Sempre acompanhando. Era um lindíssimo trabalho. Ah, sim. Continua arrasando, trazendo experiências. Essa parte mais, enfim, essa humana que é muito legal. Deu vários insights aqui pra turma, eu tenho certeza. E a gente tem um instituto. Ah, que legal. Que a gente oferece curso gratuito pra mulheres da penitenciária. Então, a gente vai na penitenciária e dá curso de design de sobrancelha. Cara, elas empreendem dentro. Cara, que incrível. Com pijaminha, pijama. Elas usam pijama às vezes lá, tipo, elas usam pijama nos outros... Eu perguntei, vocês podem vestir o pijama aqui outros dias? Elas podem. Tipo, então elas usam. Nossa, que legal, hein? E aí a gente também dá curso na Casa Mulher Brasileira, pra mulheres que sofreram abuso, violência, que hoje estão lá escondidas. E você dá uma ferramenta nessa pessoa poder se levantar, né, cara? Eu não dou dinheiro, eu dou a ferramenta pra ela ser independente. O primeiro sinal de liberdade é a independência financeira, no mundo que a gente vive hoje. Sim. E a gente doa areola pra mulheres que tiveram câncer de mama, a gente faz reconstrução de areola, que elas fazem mastectomia. Lábio leporino a gente reconstrói também gratuitamente nas clínicas. Então tem um monte de projeto social legal, que fez a marca também, branding da marca. Isso, cara, todas as empresas têm que ter um braço institucional. Tem. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Animal. Incrível. Adorei. Adorei. Eu também. Obrigada. Tô muito feliz mesmo. Obrigada por ter vir. Ah, já quero jantar, já quero almoçar, já quero vir aqui, já quero... Eu quero ir lá tomar um cafezinho com o meu pé. Ai, vamos, os dois, pra vocês verem a experiência. É muito legal. A gente vai desligar o podcast aqui, mas a resenha vai continuar. Gente, lembrando que o podcast é disponível sempre logo no comecinho da manhã da segunda-feira, pra você começar a semana bem, às seis horas da manhã, no gás, e meio-dia no YouTube, pra você ver aqui esse papo maravilhoso, as duas rainhas aqui maravilhosas. E lembrando também do Instagram do podcast, pra você acompanhar a nossa agenda, os cortes, pra você não perder nada, fode podcast, e eu te vejo na semana que vem. Um beijo e tchau.